Vou deixar acumulido aqui nos anais da casa um artigo que elaborei intitulado Delírios e Delícias da Casta e que fecho com uma exortação muito importante do Papa Francisco sobre quem está na vida pública, quem tem apego às coisas materiais, gosta de dinheiro, de banquetes exuberantes, de mansões suntuosas, de trajes refinados, de automóveis de luxo. Eu aconselho que reze para que Deus o livre dessas ataduras e por favor, não se metam em política. Tampouco no seminário, acrescenta ele.